Senhora Presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste através da TV Diário, TV SBU, na blog Jardim do Agreste, blogs da cidade, que nos escutam através da Rádio Sombeta FM, Espírito Santo FM, internautas, pessoal aqui presente, em nome da nossa amiga Dona Zéfa, eu saludo a todos. Estava escutando aqui o discurso dos vereadores, veja como a administração está boa, Pezinho fez uma pesquisa dentro de casa e só apareceu com 76%, que vim com uma história dessa aqui na tribuna, foi dentro da casa do prefeito ou da dele, e ainda não foi 100%. Mas gostaria de mandar um abraço especial ao nosso amigo Danilo Almeida, aniversariante da semana, Alderami Cavalcante, meu irmão, Paulinho, irmão de Dilso, Paulinho Cavalcante, Júnior, filho de Vaz de Tito, Júnior de Ina, Júnior Cavalcante. Em nome desses quatro aniversariantes, eu saludo a todos os aniversariantes da semana. Queria agradecer, em primeiro lugar, tive que fazer um vídeo semana passada para ser feita a estrada de pedra cumprida. Inclusive a ladeira, eu tinha falado aqui duas semanas, e estava totalmente sem passar carro. Queria agradecer o nosso amigo Júnior Carrapato, que foi lá na semana e concluiu a estrada. É assim que se faz, quando se reclama, a gente aqui não está reclamando por um vereador, a gente aqui está atendendo a nossa população, é a reclamação da população. E a população nos repassa para a gente cobrar nessa casa e para que seja feito. Agradeço a Júnior, que foi lá e fez a estrada de Zé Bento, a pedra cumprida. Mas queria mandar um abraço ao meu amigo Zumiro, lá do Parque de Exposições, pessoal que nos assiste lá do Sítio Caíba, do Sítio Caldeirãozinho, Luna dos Cordeiros, em nome de Patrícia, eu salto todo o pessoal que nos escuta. Falar um pouco aqui do que falaram. Dizem o vereador Pachequinho, que com o João Fernando Coutinho, nós perfuramos 30 poços em São Bento do Luna, inclusive um na pimenta. Chamei o vereador Pachequinho, fui lá eu mesmo que marquei o poço, lá na pracinha, instalamos o poço todinho, com caixa d'água, com bomba, deixamos prontinho. E agora, cada um faz uma parte. Eu fiz o poço, agora o prefeito está colocando o destalizador. Muito bem, é assim que se trabalha, vereador. Deixei um lá no logrador também, o do logrador dá mais de 20 mil litros de água por hora. Arrumei também um destalizador para lá, vereador. Deixei um no Calumbi, Calumbi não em Arrancação, que atende mais de 20 casas. Fiz até uma tubulação de rede de água, deixando em cada casa, cada cisterna para chegar nas casas do poço. Coloca um destalizador lá também, está precisando. Fizemos agora um na Cruzinha, que deu água boa para consumo animal, lá no nosso amigo Daniel. Fizemos um lá na propriedade do nosso amigo Cid. Fizemos um lá no Socorro, Calumbi. Um lá no Segredo, que precisa também de um destalizador. Fizemos um lá no Zezinho. Então, gente, nós fizemos muito mais poço. E vamos lutar agora com essa nova gestão de governadora, para que coloque alguns destalizadores também nessas localidades. Se decrei, perfurou vários poços. Mas, continuando com o meu deputado João Fernando Coutinho, como foram os poços que foram da pimenta, deixei também aí, para o povo de São Bento, chegou no início da gestão do prefeito Bateté, três grades para a nação de terra dos pequenos produtores. Está aí o prefeito usando. Foi através desse vereador essas grades. Uma ambulância também foi doada no município, na época, por João Fernando Coutinho, consultor odontológico. Deixamos também aí, emenda do deputado João Fernando Coutinho, 240 mil reais, para concluir o Estado Municipal. A ex-prefeita Débora Almeida iniciou, usando o dinheiro dessa emenda parlamentar, fez o alambrado, e está aí o resto do dinheiro, para que o prefeito conclua o Estado Municipal. O convênio existe, só é pegar o dinheiro e começar, prestar conta do que foi feito, e começar a terminar a obra do Estado Municipal, José Milton Cordeiro. Deixamos aí, em caixa, quando eu digo em caixa, é o convênio, com o dinheiro que existe, para calçamento de 30 ruas, tem vereador que vem para aqui, para a tribuna, aí diz, não, não ficou dinheiro, ficou o convênio, com o dinheiro existindo, que é dessa forma, que se constrói, que se pega as emendas parlamentares. Inclusive, da praça da Vila do Espírito Santo, ficou o dinheiro, com o convênio, na Caixa Econômica Federal, para concluir a praça, e ele está usando esse dinheiro, que ficou no convênio. Calçamento das 30 ruas, é dinheiro do FEM, foi feita uma rua, no Minha Casa Minha Vida, uma ruinha lá no Jesus Nazareno, deixado por a ex-prefeita Débora Almeida, e aqui ninguém desmenta, que eu tenho o documento, e o convênio que existe, não tem culpa, se não tem pessoas competentes, para desbloquear, chegar e resgatar o dinheiro da Caixa Econômica. Deixamos aí, para calçamento de queimada grande, na pimenta, em Espírito Santo, inclusive a rua da Jurema, nesse convênio. Deixamos aí, o Mário Cordeiro, foi feito uma parte da Rússia, e ficou o resto, para ser concluído. Deixamos um crais, na Rua da Alegria, e calçamos, a Rua da Alegria, que ali era muito ruim, cheia de esgoto. Um crais, um crais, na Rua da Alegria, um crais no Santo Afonso, trabalhou-se muito, para o São Beto do Luna, há oito anos atrás. Aí vem o vereador aqui, dizer, não tinha ginecologista, deixamos, o Centro de Apoio à Mulher, aqui no hospital, com a ginecologista atendendo. Agora hoje, você vai marcar uma consulta, para o ginecologista, sai com seis meses, oito meses, dez meses. Semana passada, eu dei uma carona, numa pessoa, disse, você é atendida, faz quanto tempo, que você pediu, para marcar essa consulta? Oito meses. Uma senhora, oito meses esperando. Mas já se espera aqui, três meses, há quatro meses, pelo médico do Gama, e ainda diz vereadores, que quiser, não, que tem a obrigação de contratar os médicos, é a Secretaria de Saúde, e o prefeito, não é vereador. Nunca ficou, nunca ficou em gestão nenhuma, essa quantidade de tempo, você tem um médico, numa região, no PSF. nós tínhamos PSF funcionando, quatro dias por semana, minha gente. Hoje tem PSF, que o médico vai um dia por semana. Que melhora foi? Aí vem para aqui, não, melhorou, melhorou em quê? A saúde não melhorou em nada, de São Metruna, piorou. Transporte escolar, todo dia uma reclamação. Hoje encontrei uma mãe, dali do Zé Bento, uma mãe, os alunos não vieram para a escola, que o ônibus quebrou. Isso é justificativa? Tem que ter um ônibus de reserva, quando um quebrar, o outro ir buscar. Na Lagoa da Pedra, está sem ter aula, porque o ônibus não está chegando, nós meninos sem aula, o ano passado, já começou de novo, porque o ônibus não está chegando, para ir pegar os alunos. Aqui não pode defender o errado. Aqui tem que se defender o certo. Eu duvido eu vim para aqui, criticar o que está certo. Dizer que pegou uma prefeitura destiorada, deixamos na garagem municipal, mais de 60 veículos, para atender o nosso povo. Se for lá hoje, está um matadouro, vários caminhões, um mato embaixo, que chega a estar, eu vou lá fazer o vídeo, para mostrar como é que está. Deixamos vários carros novos, passam social, para o hospital, inclusive um atouro, para ir buscar o pessoal que estiver de alta, em Recife, nos hospitais. Então, deixamos o método, o acolhe de saúde mental, psiquiatra atendendo o povo de São Bento, o CAIPD, que foi a melhor coisa que já foi feita em São Bento do UNA, pela gestão anterior, atendendo ali na Judito Medeiros. atendemos em toda a região de São Bento, ambulância em todos os locais, de povoado. Eu fiz uma emenda, vereador Pachequinho, para colocar uma ambulância lá em Arrancação, é o lugar mais distante de São Bento hoje, é Arrancação, Pacheco e o Tamanduá. Lá em Arrancação é habitado, pega Poço da Lama, Poço Tumprido, Carumbi e Arrancação. E minha emenda impositiva é para colocar uma ambulância lá. E se o prefeito não colocar, ele tem que justificar por que não colocou, que não teve, porque não teve o dinheiro. Porque como é que você justifica que não teve o dinheiro, se a receita do município vai aumentar mais de 15 milhões de reais? Então não tem justificativa, tem que ter ambulância lá sim, para atender aquela comunidade. E eu vou obrigar para que seja comprada até o final do ano, a ambulância para lá, que é a emenda impositiva. E atender também as emendas de todos os vereadores dessa casa. Nós temos que lutar por isso, que o orçamento tem e o dinheiro chegou, vem chegando. Você só tem como justificar não fazer quando não existe o dinheiro. Aí você vem, justifica e eu vou aceitar. Agora, com o dinheiro chegando, aumentando, não tem justificativa. Não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, não. Vamos botar para que atenda o povo, atender a nossa população. Ficou dinheiro para fazer calçamento em ruas do Santo Afonso também. Quero mandar um abraço a todos os participantes da festa da vitória da nossa amiga Debra Almeida, a todos os organizadores. Jamais visto uma festa organizada daquele tamanho. Não teve uma confusão. Todo mundo brincou, todo mundo se divertiu, banda boa. E dizer ao secretário e ao prefeito que o lugar de fazer festa no nosso município é lá, é no parque de exposição. Estava lotado e o povo tudo satisfeito. e entrou todo mundo para a festa. Não ficou ninguém fora da festa. Tem que aprender a fazer as coisas. Esquecer que os outros fizeram lá, que eu acho que é raiva porque os outros faziam lá. Vou mudar para não seguir o que os outros faziam. Não é dessa forma que se administra. O que é feito e é bom tem que ser no mesmo canto. Não tem que estar inventando. fecharam a creche o centro de convivência de idosos lá do Santo Afonso que atendia nossos elinhos. Não vi um vereador ir lá fazer um vídeo nem reclamar aqui vereador da situação. Se o vereador quiser fazer aí um milhão de vídeos hoje faz. Eu sei que tem esgoto estourado em toda a cidade mas não pode ficar mais do que oito dias um esgoto estourado na porta de ninguém que quando se reclamava aqui se atendia. Lampas queimadas em todas as regiões de São Bento em todo o município que se reclamam aqui não se trocam. E é porque tiraram as lâmpadas que colocaram as de LED deviam fazer reposição com as que tiraram. Aqui a gente tem que defender o defensado e criticar o que pode ser feito. Também não vou chegar aqui criticando uma coisa que não pode ser feita. Vereador Diogo luto pela sua ambulância. Dinheiro existe. Vamos lutar para que as emendas dos vereadores sejam atendidas sim de todos os vereadores. Vamos fazer de novo para para o ano também ser atendido. É o direito que o vereador tem. Indicar para a sua região a emenda para ser atendida pelo orçamento municipal. É o orçamento do povo. É o dinheiro do povo. Um abraço e até a próxima quarta-feira se Deus assim nos permitir.